Eu quero falar pra você da oficina dos óculos, gente, olha só, maravilhoso, você que precisa trocar, tem promoção lá, viu gente? Tá tendo Black Friday lá na oficina, também, também tem Black Friday lá, olha que legal. Na segunda peça, comprou duas peças, um óculos pra você de sol, um óculos pra sua esposa, um óculos de grau pro filhinho, um óculos de grau pro papai ou pra mamãe, 50% de desconto na segunda peça, é Black Friday, é na oficina dos óculos, você não pode deixar de fazer com seus óculos, gente, olha que beleza, hein? Desconto 50% de segunda peça, gostou? Corra até a rua Benjamin Constant, 897 no centro, vai na Benjamin Constant, 897 no centro, ou na Vigília da Silva Fagundi, 599, Santa Terezinha, as duas lojas, repleto de mercadorias, com essa super promoção de Black Friday. Comprou a segunda peça, a segunda peça, você vai pagar aí só 50%, legal, hein? Se você for de 50% de desconto, meu amigo, ninguém balança assim, só quem balança na Black Friday é a oficina dos óculos. Comprou a segunda peça, você vai pagar aí só 50%, legal, hein?